Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Half-Life 2, aqui para Elite Clássicos, meu nome é Glendor, e agora continuando em Ravenholm. A parte que eu falei que pode ou não ser complicada, só com a gravity gun, meio chatinha, mas eu tenho armas. Tenho armas para isso, porque elas são legais. Eu quero você. Eu quero pôr fogo em todo mundo. Hedge Crave bom, é Hedge Crave morto. Aqui nesse mundo é. Deixa eu ver mais... Não. Tá. Não, nada por aqui, beleza. Segue a vida. Opa. Que bom que essa semiautomática atira rápido com sua porra. Sobe. Próximo Lambda Cash tá por aqui. Então... Tá de boas. Deveria estar aqui, aliás. Caiu. Matou. Pronto. Adoro mecânica, cara. Adoro física. Funcionando dessa maneira. É tão bonito. Então, deveria ter uma marcação de Lambda aqui, mas já que não tem... Ali, pra lá. Ok. Hora do salto de fé. Caralho, tá escuro com sua porra aqui dentro. Mas aqui está meu caixa. Beleza. Deveria ter uma marcação ali. O meu jogo simplesmente apagou. Tipo, a marcação ela fica aqui. Nesse lugarzinho. Aqui mais ou menos, onde eu acabei de atirar. Ainda bem que tem o guia pra isso, né? Tipo... O jogo me fodeu. Bom, creio que seja pra lá agora. Não, pra cá. É... Alguém passou muito tempo sozinho matando zumbis. Viu, gente? Pra quem deseja apocalipse zumbi e coisas assim, você vai acabar desse jeito. Serve. Morreu? Morreu. Não! Não! Arma errada, arma errada! Ah, caralho! Sai, 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 sai! Ah, é você, meu irmão. Eu me desculpo. Mas, não é que nós não estamos fazendo. Minhas bolhas são o menos da sua condição. É, de certa forma, sim. Acho que o pai gringo é imortal. Nunca tentei atirar nele, mas... Pronto, queima aí até a morte. Onde você vai? Ótimo! Atrás do lugar, cara. Cheio de explosões e zumbis pra matar. Acho que eu pego a 12 por aqui também, né? Mas... Pelo visto ainda vai demorar um pouquinho. Bom, já que... Aeee! Ótimo! Headcry pegando fogo é sempre mais legal. Tem que esperar, tem que passar... Bom, aqui não tem um lambda cache. Já aviso, então... Mas eu posso entrar pra ver aqui... Missão! Meu socorro! Só! Basicamente. Tudo bem. Então, eu tenho que encontrar uma escada agora, pra continuar a minha vida. Essa aqui! Pelo visto. Pelo visto. Bom, você vem aqui, desce... Segue... Pera... Segue as vigas. Tá aqui. Suave agora. Então, tem esse kit pro meu socorro aqui que lhe engana, mas aqui é que fica o cache. Duas granadas, tá valendo. Vinte e dois de quarenta e cinco. Beleza, gente. A gente tá indo... Tranquilamente. De boas. A gun. A gun, a gun. Deixa eu ver um... Alguém vai levantar? Não. Tá. Primeiro socorro, primeiro socorro. Uh! Posso pegar os ganchos? Posso! Caralho! Posso ter os ganchos agora. Não é como se eu conseguisse... Usar contra muita gente, né? Mas... É tão divertido ficar fazendo isso. Demora pra caralho. Vai ser muito divertido. Até que você cansa. Começa a atirar com sua porra. Só que acabou a minha munição. Ah, que pena. Bom, eu ainda tenho a Magdon. Viva a Magdon. Serve pra fazer coisas. Munição! Aê, caralho! Finalmente! Tá. Mais munição. Mais poder. Porra! Tão, tão ligados àquela brincadeira quando o barata voa e não tem hétero? E quando os zumbis voam? Tem? Não? Eu queria tanto uma Calibre 12 agora. Nesse momento. Porque é só vinho voando e um tiro de 12 na cara. Pronto! Resolve os problemas. Uh, máquina de lavar. Ah, eu só posso atirar nela. Eu não posso movê-la. Pena. Isso eu posso atirar. Isso mata! É por isso que é preferível fazer Raven Home a primeira vez. Porque aí você já sabe o que esperar e... E aí pode ir com a Gravity Gun tranquilo pensando. Ah, tá. Aqui vai ter mais ou menos isso e tal. Do contrário, vá com munição. Isso é tão legal. Ah, por que você me falou da porra? Só porque tem munição aqui perto, vocês vão levar. Agora vocês vão levar. Porra, errei todos os tiros. Seis balas. Tá valendo. Não tem nada. Opa, não tem nada. Ok. Algo? Não. Isso. Cara, eu adoro os bugs do Half-Life. Red Crab que voa. Tipo, você atira neles e foda-se, saca. Eu acho muito engraçado. Pai Grigoy, me dá esse calibre 12 aí Com certeza, me dá ela aí Com toda certeza Pai Grigoy, me dá pra você E ela atirar reto Ah, que maravilha Agora a gente prossegue mais no próximo episódio Então, é isso aí pessoal Falou, até o próximo Vejo vocês continuando Raven Home E não se preocupem tanto com os Lambda Caches Que o próximo demora Falou Falou E não se preocupem tanto com os Estados Unidos E não se preocupem tanto com os Estados Unidos